I'm having the best damn day in my life Any moment I'm about to burst into sun I'm having the best damn day in my life Sem saber Atitudes são escolhas As rodas saem do controle Às vezes tem perfeições E não consigo me expressar tão bem Tanto faz que se foda O mundo é o mais bem que poderia Nos fazer mais bem Saídão, sem escolhas Você machucou e estou sofrendo Tem que estar por vir Nessa mente que mentira a mente também E aí 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 E aí